Vai rolar aula da defesa eslava para o Chessflix? Pode ser, não sei ainda. Tem que ver aqui o futuro. Como que é? Hoje já perdi quantas seguidas? 4, 5, perdi as contas aqui. Tá, vamos jogar o repertório mais decente aqui, vai. Deixa eu dar uma focada aqui agora. Aqui tá complicado, hein? Pegando o MI de 2,531, não sei de que país é esse aqui. Ah, é bandeira internacional aqui. Engraçado aqui que no meu celular eu não tô vendo o pessoal que tá entrando aí. Uma coisa maluca aqui. Tem que ajustar depois aqui. O que aconteceu? O cara morreu aqui? Plano... Posso jogar E4 aqui? Acho que pode, né? É, acho que dá pra jogar E4. É o plano da posição, né? E5, ele tem C4 aqui, interessante. Meu bispo não tá preso não. Tem bispo F5 aqui. Ó, agora eu considero essa posição favorável às brancas aí. Posso estar enganado também. Posso estar redondamente enganado, mas até onde eu sei, isso aqui é melhor pras brancas. Esse cara eu não joguei nenhuma ainda não, né? Joseph Neck. Neck, sei lá como que é aqui. Tá, agora cavalo aqui. Pra cavalo F5. Tem entradas em D6. É, jogar e falar não é fácil não. É, eu ainda tô acostumando com isso, né? Quer dizer, eu fazia ano passado, por exemplo, retrasado, fazia pelo YouTube, né? Jogava, só que geralmente era gravado, não era ao vivo, né? Fazer ao vivo é um pouquinho mais complicado. Pera aí, o que esse cara tá querendo? Acho que eu posso trocar as damas e entrar com esse cavalo em algum lugar. Deixa eu pensar uma casa legal aqui. Cavalo E3, cavalo D6, acho que cavalo D6 é justo aqui, né? Perguntar aqui do meu rate, como que é? Qual a média? Qual é em média seu rate.chess.com quando eu tô em boa fase? Ah, eu acho que dá pra colocar fácil, fácil, num dia legal, 2600 aqui. Um dia ruim aí não tem limite, né? Pode cair absurdamente. Tá aqui que esse cara tá querendo. É, mas meu recorde acho que é 2700, sei lá, alguma coisa assim. Faz a posição... Não tá tão legal, não. Acho que eu vou tentar cavalo F4 e tomar de peão. Tem que desbloquear aqui, avançar esse peão... Esse peão de E6 aqui. De E5 pra E6, hein? Vamos ver aqui. G4, será que parece bom? Vamos levar o rei, vai, um pouco mais aqui. Cavalo C8. Cavalo C8. O Cavalo C8 é estranho, hein? Mas parece que resolve aqui. Tá, como que eu vou... Eu vou dobrar em E5, eu não tô vendo muita coisa pra fazer aqui. O problema é que o cara também tá criando um peão passado ali. Será que a peãozada dele vai chegar primeiro? É, ele não pode tirar o cavalo, pelo menos. É, isso aqui já é meio desespero aqui. E tem G5 sempre aqui, né? G5, cavalo H5, como que é? Vou evitar esse G5 aqui, por via das dúvidas. É. O cara jogou errado, né? O cara tinha formas melhores aí de conduzir a posição. O que é que ele tá querendo ir com esse rei aí? Estranho. Ah, ele quer levar o rei pra lá da dama? Fino, hein? Tá, e agora? Tá, vou ficar aí passeando com esse rei pra lá e pra cá, todo mundo aqui. B3, interessante aqui. Vou ameacei cavalo C5 aqui e cavalo B2 aqui. Ué, ganhei uma torre, não ganhei? Como que é o negócio aqui? GG, né? Vou tomar o peão em G7 ali. Antes que dê problema. Ah, finalmente ganhei uma partida. Já nem lembrava como é que ganha. Um zero eu vou deixar de jogar por enquanto porque tava atrapalhando muito o meu xadrez aí. Um zero é meio tóxico. Finalmente, Júlio, comecei a ganhar. Agora ninguém segura. Karocan. Variante aqui que o pessoal gosta de jogar contra Karocan. Essa daqui. Variante interessante essa daqui. Cavalo D5 aqui. Aqui, deixa eu lembrar como é que faz. Como é que o Karpov vai jogar essa posição mesmo? Se não me engano, é assim mesmo. É, depois eu tenho que checar aqui. É, eu vou arrumar um suporte pro celular. Boa ideia. Oi, Júlio. Como é que eu faço pra ver aqui no meu chat aqui? Galera que tá seguindo. Eu não tô achando aqui, não. Devo estar fazendo alguma coisa errada aqui. Como é que eu faço pra ver? Galera que tá seguindo nova aqui. Não tô achando aqui. Bispa A6 ou bis B7, hein? Eu acho que eu vou de bis B7. Colocar na grande diagonal aqui. Mas poderia ser bispa A6. Tá, agora eu tenho que começar a fazer alguma coisa concreta aqui. É bom defender em E6 pra não levar um cavalo pro F7 num dia pessimista. Tem que fazer alguma coisa mais concreta. Eu acho que era bispa A6 melhor. E B5 e tal. A posição tá sólida, mas ainda... É, o que eu tô pensando aqui? Só tem cavalo E7. Se tomar em F7, eu tomo. O bispo dele tá fechado agora. Não é mais problema. Aparece em cima. Deixa eu ver aqui. Não, eu tô agora frequente. É, eu não vi aqui onde que apareceu em cima aqui. Mas tudo bem. Depois eu dou uma olhada, não sei. Fogaça 007. O Crico não tá frequente, não? Tomar de dama, né? Ou de peão. Tipo, é interessante, hein? Reforça a casa D4. Tomar de bispo eu acho arriscado. Mas eu não tô vendo também qual descoberto que ele vai dar. Vamos arriscar, vai. Na pior eu aprendo aí. Já... Acho, CP, abraço, Portugal. Valeu, hein? Portugal me acompanhando? Tá... É, bispo D6 aqui. Acho que tá justo. Riqui Machado CXNL. É, agora eu comecei mesmo. Saiu do papel a ideia. Rapaz, essa posição aqui tá um pouco esmagadinha aqui. Pro meu gosto. Pro meu gosto. E olha que eu tô falando de uma Karokan, hein? Que é a linha mais... Uma das mais esmagadas do meu repertório. Mas essa aqui... Ameaçou meu peão. Como é que eu defendo isso aí? B5, não resolve, né? Bispo C6, né? Mate em H7 eu não tô levando. Porque cavalo G4 eu tenho defesa aqui. Rapaz... Ganhou meu peão, é isso? Bispo E4... É... Ele toma, né? Fazer o quê, né? Mas aí tem esse, não tem? Como que é aqui o negócio? Tem ou não tem? Acho que não, né? Acho que ele tem cavalo... Ele tinha cavalo B5 ali, inclusive. É, ainda bem que o cara também erra, né? Não é só eu que vou ficar pendurando aqui. Imagina se só eu errasse. É um MI, viu? Esse cara aqui. Ameaçou um truquinho, né? Não tem tanto problema dobrar esse peão. Eu vou jogar um torre G5 aqui na cuca dele aqui. Tá, ele tem 2C6. É, 2C6 é chato. Onde que eu vou? Aí dá uma D7, né? Ah, tá bom. Ele tá pressionando um pouquinho, mas... Pelo menos eu não tô com nada a menos agora. Dá uma D5, toca G2. Vamos jogar o final de 2 aqui, que deve ser empate. Mas eu vou derrubar a seta dele aqui. Que os caras já me enrolaram um monte aqui. Não dá mais pra... Essa foi a pior casa da torre possível, né? Essa aqui eu vou derrubar no tempo. Me desculpe... Mas eu vou ter que derrubar a sua seta aqui. Isso se ele não derrubar a minha, claro. Tá, o final é empate isso aí. Não tenham dúvidas. Mas eu vou ter que rolar ele no tempo. Pronto. Zoguei, hein? Olha que incrível. Essa posição final. Eu vou dar revanche aqui, porque eu fico reclamando dos caras que me dão revanche. Eu sou obrigado. Eu nunca joguei em Portugal, não. Na Europa eu estive perto ali. Estive na Espanha. Fui até Gibraltar ali no sul da Espanha, né? Joguei aquele torneio Gibraltar em 2012. Eu fui na Itália, na França, mas Portugal ainda... Tô querendo ir. Tá querendo jogar o... Como é que é? O aberto lá que tem... Acho que é Portugal Open, né? Que chama, né? É, o cara não quis. Aqui, essa posição final ficou um detalhe interessante. Meio que sem querer. Ele não tem um lance muito útil, né? É empate isso aqui, mas olha que engraçado. Ele não tem lance de rei, senão ele leva mate em H1. Se ele tirar a torre, cai o peão de B7. E se ele avançar G3... É, ele tem G3 aí, mas... Como é que fica? Cheque, rei H3... E um lance como... É, pode ser. Aqui, talvez, ele empate fácil assim, né? Nessa posição final. E aí, não tem muito o que fazer aqui. Aqui, na verdade, era empate o tempo inteiro. Eu joguei... Joguei pra derrubar a seta aqui. Outubro aí no torneio, deixa eu ver. Open Internacional Marquês de Pombal. Ué, manda o folder aí depois, aí. Deixa eu só tomar um... Um chá aqui pra dar uma energia aí. Ah, eu dei rematch já pra esse cara. Essa foi a segunda partida, eu tô louco aqui. Ué, dei 2x0 nesse MI, então sim, fica aqui no... Deixa eu até ver essa Karol Khan aqui. Essa eu acho que merece um pouquinho de análise aqui. Tá, aqui é 6, esse, esse aqui, tudo. É importante jogar esse H6, viu? Pra expulsar esse cavalo pra F3. Porque senão ele vai jogar cavalo F3 e o outro cavalinho é 4. Então, A5 eu ameaço A4. A3 é interessante. C5, esse. Dama C7 é importante aqui pra atacar e defender. Aqui eu acho que eu poderia ter tomado em D4 aqui. Se não me engano, pode ser assim que seja. Um outro plano também que dá pra jogar aqui é Dama 5. Ameaça cavalo por C3. Bispo D6, acho que tá ok. Fica pressionando aqui. E aqui eu acho que é Bispo A6, talvez o melhor. Depois eu vou até... Dá uma olhada. GM canadense Spraggetti ainda mora em Portugal? Não tem ideia, hein? Não sei. Se ele tem jogado, também não sei. Aí, pessoal, da saudação é o Julio Lapertosa oficial aí. Enfim, aqui eu acho que eu deveria ter jogado Bispo A6. Acho que era melhor. Meu Bispo em B7 acabou que... E o Bispo A6 é que é interessante que, caso o cara jogue C4, ele fecha o Bispo dele, né? Tá bom. Tchau.